A primeira reunião, tomada de posse e reunião do Conselho Municipal de Educação. E tivemos também a oportunidade aqui de refletir num âmbito mais estratégico. Tivemos a oportunidade, nomeadamente, de fazer o balanço do plano estratégico educativo municipal que decorre do contrato interadministrativo e que tinha objetivos claros. O balanço é claramente positivo, embora haja aspectos que ainda temos que melhorar. O município está a realizar um investimento de mais de 60 milhões de euros nas escolas do nosso Conselho, segundo, terceiro ciclo e secundário. E, portanto, começam-se a ver resultados dessa intervenção. E, na altura, até o Instituto Superior Técnico fez as projeções da Carta Educativa. Tinha três cenários e, mesmo o mais, digamos, conservador, dizia que a população escolar ia diminuir. Não só não diminuiu, como tem vindo a aumentar. E isto é sintomático da atratibilidade que as escolas em Cascais têm. Outro é a porcentagem de alunos das escolas públicas de Cascais que entram no ensino superior. A porcentagem tem vindo a aumentar, não só em número absoluto, mas em porcentagem. E, curiosamente, neste momento, o ensino público, percentualmente, consegue que todos os anos entrem mais alunos nas universidades do que o ensino privado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto